Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em Ti. Eu não tenho nada além, nada além de Ti. Mas vai além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada. Se sentir sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão, o teu Deus contigo está. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em Ti. Eu não tenho nada além, nada além de Ti. Mas nada além da promessa, da sua promessa, eu não tenho nada. Eu não tenho nada além, nada além da promessa, eu não tenho nada além dos meus propósitos, Deus. Eu sou maior, maior, maior é aquele que prometeu. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está somente em Ti. Eu não tenho nada além, nada além da promessa, eu não tenho nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada além, nada além da promessa, eu não tenho nada além da promessa, eu não tenho nada além da promessa. Eu não tenho nada além da promessa, eu não tenho nada além da promessa, eu não tenho nada além da promessa.